E lá na capital, gente, em Campo Grande, os cartórios já iniciaram aí a distribuição das urnas eletrônicas, tá? Na capital, Gerson Vassouf preparou uma reportagem pra gente, falando sobre essa distribuição das urnas em Campo Grande. Daqui a pouquinho a gente vai falar como será aqui em Três Lagoas. As urnas eletrônicas das eleições 2022 começaram a ser entregues. Entre os dias 26 e 30 de setembro, presidentes das sessões e assistentes eleitorais podem ir aos pontos de entrega para receberem a urna e os kits com todos os equipamentos necessários para o trabalho no dia da votação. Na capital, foram preparadas 2.209 urnas para votação e 207 de contingência, que serão utilizadas caso alguma das urnas eletrônicas entregues apresente algum problema técnico no dia da eleição. E o processo de treinamento dos servidores e a entrega das urnas é muito bem organizado, como conta a psicóloga Renata Evarini, que já atuou como assistente em outras eleições e agora vai trabalhar pela primeira vez como presidente de sessão. A gente tem vivenciado aí um período difícil na política, né? E a gente, sim, está se empenhando mais mesmo nessa eleição para poder justamente ter a maior transferência possível, ter a maior organização possível, né? E vocês acompanharam ali com a gente a entrega da urna, né? Então ela me mostrou três lacres no terminal do eleitor, mais três no terminal do mesário, que vai ser o meu. Então, assim, é tudo muito bem lacrado, né? A gente dá para confiar, sim. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, ao todo, 8.088 urnas estão sendo entregues em todo o estado. Além da entrega das urnas, também estão sendo repassados os kits para os assistentes eleitorais, como a funcionária pública, Kátia Xavier, que trabalha nas votações há mais de 15 anos e fala que por acompanhar de perto o processo, confia na urna eletrônica. Nunca duvidei, sempre o processo é transparente para todo mundo, né? Todo mundo que trabalha há tanto tempo, a gente consegue acompanhar de perto esse processo ileso, sem ruptura, sem... que é feito pelo TRE.